Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que subcontratação não autorizada em contrato verbal não isenta poder público de indenizar pelo serviço. O colegiado reformou um acordo que considerou descabido o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, pagar por serviços de terraplanagem subcontratados sem autorização, sob o fundamento de violação da lei que institui normas para licitações e contratos da administração pública. O caso teve origem em ação de cobrança ajuizada por uma empresa de terraplanagem contra o município gaúcho para que o ente público a indenizasse pela prestação de serviços contratados verbalmente. Em contestação, o município alegou que não houve a comprovação da contratação e que mesmo se fosse reconhecido o acordo, seria vedada a subcontratação dos serviços nos moldes realizados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a decisão de primeiro grau que condenou o município a indenizar a empresa pelos serviços efetivamente prestados. O TJ apenas ajustou os índices de correção monetária e juros de mora. No STJ, o ministro Herman Benjamin, relator do recurso da empresa de terraplanagem, apontou que a jurisprudência da corte está orientada no sentido de que, mesmo sendo nulo o contrato firmado sem licitação prévia, é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Desta forma, a segunda turma decidiu que, na hipótese de contrato verbal sem licitação, o Poder Público tenha a obrigação de indenizar a prestação de serviços, ainda que eles tenham sido subcontratados e realizados por terceiros, desde que haja provas da subcontratação e de que os serviços terceirizados tenham revertido em benefício da administração pública.